Se o papai tem uma sede Se o papai tem uma sede Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Mais um som com a qualidade Tevinho Gravações Tevinho Gravações O rei dos paredões E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô na lorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende Sou garoto, pisadinho, vencer Pra tocar no seu paredão Dedo dos teclados é o nome dele Vai, garoto Chama na pressão, vem no sul e vai Quatro da manhã bebo travado, celular descarregado, eu não consigo te ligar Talvez se eu tivesse ligado antes, gostaria aqui sozinho embriagado nesse bar Acabou o meu dinheiro, eu tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva e o dono tá estressado, mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada que acabou com o meu amor, mas a culpa não é minha não, senhor Se eu tô duro, pé rapado, é que o dinheiro ela levou, mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada que acabou com o meu amor, mas a culpa não é minha não, senhor Se eu tô duro, pé rapado, é que o dinheiro ela levou Quatro da manhã bebo travado, celular descarregado, eu não consigo te ligar Talvez se eu tivesse ligado antes, gostaria aqui sozinho embriagado nesse bar Acabou o meu dinheiro, eu tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva e o dono tá estressado, mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada que acabou com o meu amor, mas a culpa não é minha não, senhor Se eu tô duro, pé rapado, é que o dinheiro ela levou, mas a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada que acabou com o meu amor, mas a culpa não é minha não, senhor Se eu tô duro, pé rapado, é que o dinheiro ela levou Oh, malvada, filantra Oh, malvada, filantra É, dá pra bater no andar Mano, é meu rapado, é que o dinheiro ela levou Vem de repertório novo, vai Romero pisadinha Chama no swing, chama na pressão do paredão Vem na anja do piripau, que ela vai no pau Vem na anja do piripau, que ela vai no pau Ela vai no pau, que ela vai no pau Ao som do berimbau, joga-bunda, joga-joga Ao som do paredão, joga-bunda, sua gostosa Mais um show com a qualidade de vinho gravações O rei dos paredões É na onda do berimbau que ela vai no pau Ao som do berimbau, joga-bunda, joga-joga Ao som do berimbau, joga-bunda, sua gostosa Ao som do berimbau, joga-bunda, sua gostosa Ao som do berimbau, joga-bunda, sua gostosa Meu parceiro Neném Parangu Meu parceiro Nalto Vidal, Aredão Transidéu Bota a pressão Bota o piseiro 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 Sobre o piseiro Bota o piseiro Bota o piseiro Não tinha razões pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só se chegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só se chegou quando me viu sofrer Vai tocar em todos os paredes hoje o meu Brasil O mero pisadinha Bebo dos teclados Guilherme Percursa É a vizinha, é? Percadinha, percadinha, percadinha Ai, o tapinha Créu Percadinha, percadinha, percadinha Ai, o tapinha Créu Sou mero pisadinha, percadinha Percadinha, percadinha, percadinha Tem respeito, é sujinho Ai, o tapinha Ai, o tapinha Com o tapinha Com o tapinha Com o tapinha Eta nega, maluca Eta nega, safada É creu no balanço É creu na jogada Eta nega, maluca Eta nega, safada É creu no balanço É creu na jogada Vou te pegar de jeito Você vai ficar na minha Peso na minha telha Dançando a pisadinha Vou te pegar no pé Você vai ficar na minha Peso na minha telha Dançando a pisadinha Percadinha, percadinha, percadinha Ai, o tapinha Créu Percadinha, percadinha, percadinha Ai, o tapinha Créu É no creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha No quarto ou no banheiro Na cama ou na cozinha É no creu, creu, creu Você vai ficar na minha Nós vai quebrar a cama A mesa safadinha É no creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha No quarto ou no banheiro Na cama ou na cozinha É no creu, creu, creu Você vai ficar na minha Vamos quebrar a cama Mais um sol com atualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paridóis É tão nega maluca, é tão nega safada É creio no balanço, é creio na jogada É tão nega maluca, é tão nega safada É creio no balanço, é creio na jogada Se eu te pegar no creio, você vai ficar na minha Preso na minha telha, lançando a pesadinha Se eu te pegar no creio, você vai ficar na minha Preso na minha telha, lançando a pesadinha Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ai, um tapinha Creio Pancadinha, pancadinha, pancadinha Ai, um tapinha Creio É no creio, creio, creio Vou pegar minha vizinha No quarto, no banheiro, na cama ou na cozinha É no creio, creio, creio Você vai ficar na minha Vamos quebrar a cama e a mesa safadinha É no creio, creio, creio Vou pegar minha vizinha No quarto, no banheiro, na cama ou na cozinha É no creio, creio, creio Você vai ficar na minha Vamos quebrar a cama, mesas aquaria A beijama da verdura, Maria Minha turma, Joricuri Jama na pressão do paredão Atualizou